Condomínio 100% regularizado, imóveis novos, com conceito moderno. Eu, Fernando Soares, tenho esse excelente imóvel para te apresentar aqui no Condomínio Alto da Boa Vista. Casa nova, conceito moderno, com 540 metros de terreno, 201 metros de área construída. Esse imóvel conta com uma fachada imponente, garagem coberta para dois carros, projeto de iluminação e pele de vida. Sala de estar, um pé direito elevado, excelente iluminação, boa luminosidade do ambiente, fino acabamento e porcelanato. Cozinha com integração com a área gourmet, pedras em granito, cubas em aço inox, torneiras gourmet, uma casa toda preparada para você. A lavanderia do imóvel faz integração com a área gourmet. Excelente churrasqueira a carvão, bancada com pedra em granito, cubas em aço inox, torneiras gourmet, espaço para dispensa, dois banheiros auxiliares, um excelente imóvel para receber você e seus convidados. O imóvel conta com três excelentes suítes, sendo uma suíte com closet e as demais suítes com espaço para receber armário planejado. Que tal iniciar o ano? Com sua casa nova. Aqui na GM Imóveis, temos as melhores opções para você e sua família. Não perca tempo. Agende uma visita. Vem para a GM.